Ai, Daniel, não dá mesmo pra esperar a Bianca. Ela queria tanto ver. Ih, eu esqueci. A Bianca já chegou. Ela tá aí. Jura? Onde é que ela tá? Ela tá te esperando. Vai lá, chama a Bianca pra mim. Enquanto isso, eu vou dar uma examinadinha. Fica aqui, só um pouquinho aqui nessa posição. Deixa eu ver uma coisa. Tá direitinho, né? Ah, tá tudo bem mesmo. Olha a Bianca aí. Oi, Jais. Oi. Eu acredito que você tá aqui. Então, gostou da surpresa? O pai da criança me pediu pra ver o exame. Eu achei justo. O que é que você acha? Eu acho... Eu acho ótimo. Eu... Eu pedi pra Bianca. Pra... Vim no lugar dela. Posso assistir mesmo? Se você não quiser, eu espero lá fora. É... É que eu não esperava. Eu tô... Eu tô até meio sem fala. É, mas o brilho do seu olho diz que você gostou muito da minha ideia. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Nem sonho. Eu quero muito conhecer a nossa filha. Mas, peraí, você não tá achando que você vai olhar pra aquela telinha e vai ver sua filhinha de... De toquinha dando um tchauzinho pro papai, não? Não, claro que não. Você já viu alguma outra sonografia? Não, não. Essa aí vai ser a primeira. A joia já é veterana nas horas. No início era super difícil de ver. O Daniel é que ficava apontando assim ali da sua filha. Ele tinha que acreditar, né? Eu lembro a primeira vez quando eu ouvi o coraçãozinho dela, o senhor me fez escutar. Eu não acreditava, né? Fiquei até com a perna bamba. Parece tanto tempo, né? Que aconteceu tanta coisa. É. É verdade. Ô, Joyce, deita aí e daqui a pouco eu te preparo. Enquanto isso eu vou explicar pro Caio como é que funciona essa geringonça aqui. Vem cá, Caio. Isso aqui é um aparelho de ultrassonografia. Com ele a gente consegue visualizar os órgãos internos do corpo, entendeu? Isso porque... Na verdade eu não tô nem com tempo nem com cabeça pra pensar nesse congresso, Yara. Agora então, com a revisão do meu livro, eu... Não, tudo bem. A gente fala sobre isso depois. Mas eu preciso de uma posição sua, Carlos. Definitiva, seja ela qual for. Não, menina, se eu não tivesse ligado, eu ia estar até agora plantado naquele apartamento sozinha, esperando, porque o meu cliente tá aí em reunião e só vai poder encontrar comigo daqui a duas horas. Você tá precisando mesmo de um bom celular, sabia? Ah, mas já tá nos meus planos, é. Ainda mais agora, com a chegada da minha neta, eu vou poder me comunicar com a Joyce onde quer que eu esteja. E a Joyce vai poder falar comigo em qualquer hora, entendeu? Em qualquer situação. Vou poder me comunicar com os meus clientes, que são imprevisíveis. Bom, ainda tenho tempinho. Vamos tomar um cafezinho? Ah, vamos sim. Vou ter que fazer hora mesmo. Puxa vida. Se tivesse adivinhado, tinha ido até a consulta da Joyce com o Daniel. Mas também se eu tivesse ido, eu não ia conseguir escapar do Carlos. Você viu, né? Deixa pra lá, que foi melhor assim. A Bianca tá lá com ela, ponto final. Olha lá, Caio. Olha lá os pezinhos, as mãozinhas se mexendo. É, ela tá se mexendo. Olha lá, Joyce. Dá pra ver direitinho as mãozinhas. É, nessa fase eles se mexem muito, os músculos já estão bem desenvolvidos. Sétimo mês, os nervos agora começam a se desenvolver. Ela dá cada pulo aqui dentro. Nossa, às vezes até me assusta, Caio. É que além de mexer as mãozinhas e as perninhas, ela tá tentando virar sobre si mesma. Qualquer hora ela acaba conseguindo. Não incomoda não, Joyce? Não. Eu fecho os olhos e só fico imaginando minha filha aqui dentro. Se ajeitando. Toda feliz na barriga da mãe dela. Eu acaricio assim a barriga. Eu fico conversando com ela baixinho. A gente tá se entendendo. É, pra pai é muito fácil, né? Enquanto ela tá aí dentro, você vai ver a hora que ela nascer. Ela sente tudo, Caio. Se eu tô nervosa, se eu tô feliz. Se eu fico agitada, ela fica agitada também. Incrível como a energia da gente passa pro bebê. Eu queria que ela pelo menos soubesse que o pai dela tá aqui. Eu tô feliz, Caio. Ela deve tá feliz também. Olha lá, Caio. Dá uma olhada agora. Dá pra ver ela inteirinha. Olha lá, da cabeça até os pezinhos. Olha, ela deve tá com uns 40 centímetros já. Nossa! Depois no laudo você vai ver direito. Ela tá grande!